Se não fosse Bolsonaro, nós não saberíamos que o STF protege bandidos. Se não fosse Bolsonaro, nós não saberíamos que a parte da mídia mente, porque muitos jornalistas são militantes esquerdistas. Se não fosse Bolsonaro, nós não saberíamos que o Ionho quer impedir projetos da lei contra a corrupção. Se não fosse Bolsonaro, nós não saberíamos que o Congresso só quer ficar no velho sistema do toma lá da cá. Se não fosse Bolsonaro, nós não saberíamos que há ministérios aparelhados que resistem, querendo continuar a impor sua doutrina esquerdista. Se não fosse Bolsonaro, nós não saberíamos que há governadores autoritários e que, além de não providenciar nenhuma ajuda ao povo na pandemia, fizeram de tudo para falir empresas e desempregar pessoas. Se não fosse Bolsonaro, nós não saberíamos que havia centenas de obras paradas. Se não fosse Bolsonaro, nós não saberíamos que os médicos cubanos não recebiam salários integrais. Cuba ficava com 80%. Se não fosse Bolsonaro, nós não saberíamos que muitos médicos cubanos não eram médicos, pois fugiram do Brasil antes da posse dele. Medo de serem presos. Se não fosse Bolsonaro, nós não saberíamos que a mídia recebia bilhões em forma de propaganda de estatais. Se não fosse Bolsonaro, nós não saberíamos que muitos jornalistas se declaram autônomos para não pagar 27,5% de imposto de renda. Se não fosse Bolsonaro, nós não saberíamos que os nordestinos eram propositalmente deixados sem água para serem explorados por caminhões-pipas de famílias poderosas. Se não fosse Bolsonaro, nós não saberíamos que ONGs recebiam dinheiro sem controle. Se não fosse Bolsonaro, a gente não saberia que a França tem mais de 40 usinas nucleares. Os rejeitos vão ficar na natureza por centenas de anos. Se não fosse Bolsonaro, a gente não saberia que a Noruega ainda caça baleia. Se não fosse Bolsonaro, a gente não saberia que universitários pensam que há girafas na Amazônia. Se não fosse Bolsonaro, a gente não saberia que a Alemanha tem sua matriz energética baseada ainda no cavão. Se não fosse Bolsonaro, a gente não saberia que os agricultores da França estão contra o acordo União Europeia-Mercosul. Se não fosse Bolsonaro, a gente não saberia que os europeus não têm lei de reserva legal. Nenhum país tem um projeto de proteção de animais marinhos como o Brasil. Projeto Tamar. Vão se catar, europeus. Façam algo útil. Se não fosse Bolsonaro, a gente não saberia que para Globo Lixo, Porto Velho fica em Roraima. Se não fosse Bolsonaro, hoje seríamos uma Venezuela e você teria que comer seus animais de estimação. Se não fosse Bolsonaro, nós não saberíamos que Moro blindava o PSDB, onde ele se refugia hoje. Se não apoiar o governo Bolsonaro, podemos ser a nova Argentina e suas propriedades serão relativizadas, suas poupanças confiscadas. Acorda! Agora eu quero o seu importante comentário. Inscreva-se aqui no canal youtube.com.br E ative o sininho marcando a opção todas para receber diariamente novos vídeos em apoio a Bolsonaro. E aí E aí É